Nos vídeos anteriores, aqui do CEMI 2022 Confirma, aprendemos como são eleitos os deputados e os senadores, assim como as suas competências. Nesse vídeo, os nossos cientistas políticos vão nos explicar como é a articulação entre os cargos no dia a dia e a tomada de decisão entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É a Constituição Federal, no artigo 14, que estabelece os requisitos para o cidadão brasileiro ser eleito deputado, senador, governador, prefeito, vereador. Diz a Constituição, nesse artigo 14, que para se candidatar, o cidadão brasileiro tem que ser eleitor, ele tem que ter um alistamento eleitoral, brasileiro, nato ou naturalizado, alguns cargos pedem brasileiro nato, por exemplo, presidente da República. Ter filiação partidária, ter o domicílio eleitoral na circunscrição, isso é, no local que ele é candidato. Nós já tivemos no Brasil possibilidade, por outras Constituições, por exemplo, em 1946, que o candidato podia sair por mais de um Estado a senador. Nós tivemos senadores eleitos por sete Estados, hoje não mais. Hoje, cada candidato é vinculado a um Estado, cada prefeito é vinculado a um município. Estar no gozo das suas atividades políticas, ele não pode ter aí limitações às suas atividades políticas, por exemplo, o conscrito, que é o rapaz com 18 anos que está servindo ao Exército, ele não pode se candidatar. E, por fim, idade mínima, é isso também que a Constituição coloca. Idade mínima para presidente da República são 35 anos, para senador, 30 anos e também para governador. Para deputados e prefeitos, 21 anos e para vereadores, 18 anos. Essas regras são regras da Constituição. Além disso, já falamos, existe a lei da inelegibilidade, onde está a ficha limpa, que proíbe algumas pessoas de se candidatar momentaneamente. Porém, as regras que nós falamos são as regras da Constituição, que são chamadas regras de elegibilidade. E, assim, é o mínimo que se tem para a formação da Câmara dos Deputados, do Senado da República e também dos cargos de presidente, assembleias legislativas estaduais, governadores, prefeitos e vereadores, que é o universo dos políticos brasileiros. Senadores e deputados se articulam, isso é, conversam, debatem, fazem as suas propostas de acordo com as orientações dos seus partidos. Nem todos os 34 partidos do Brasil, em 2022, registrados no TSE, têm representação aqui, na Câmara dos Deputados. Aqueles que têm representação, isso é, aqueles que têm algum deputado, algum parlamentar, orientam os seus parlamentares, os seus deputados e senadores a votarem, tal qual as lideranças partidárias dialogam, isso é, as preferências das lideranças partidárias. Isso significa dizer que cada parlamentar pode votar, óbvio, de acordo com a sua própria consciência, do jeito que ele quiser, porém, o comum é que ele vote de acordo com a orientação do seu partido. Daí que é muito importante que a gente vê, de vez em quando, você que nos acompanha aqui, a gente fala que o partido orientou assim, orientou assado. É essa orientação que condiciona, não determina, mas condiciona bastante a votação de cada parlamentar. O parlamentar que vota sempre contra o seu próprio partido, evidentemente, vai ter problema no partido. Isso é ruim para ele, por quê? Porque são os partidos que escolhem os relatores, os presidentes de comissão, os relatores de projeto. Então, se um deputado vota o tempo inteiro contra a orientação do seu partido, provavelmente, o seu partido não escolherá ele para quase nada. Ele terá uma atuação muito apagada. Daí que os partidos são muito importantes na dinâmica interna aqui da Câmara dos Deputados, bem como também do Senado da República. Cada deputado, como já falamos, tem um gabinete lá atrás. Nós temos anexos aqui à Câmara dos Deputados. Os mais famosos são os anexos 4 e o anexo 3, onde ficam gabinetes, e no anexo 2 ficam as salas das comissões. Porque antes de chegar aqui, nesse salão verde e ali no plenário, os projetos de lei passam por comissões temáticas. Exemplo, um projeto sobre educação passa pela comissão de educação. E aí você tem os deputados que pertencem à comissão de educação. É claro que se o deputado vota a favor de um projeto na comissão de educação, muito provavelmente ele vai também votar a favor desse projeto no plenário. Lembra que a gente falou sobre lideranças partidárias? Uma pergunta que chegou aqui para nós. As lideranças partidárias, quem são? São parlamentares, são deputados também. E como é que se escolhe um líder? São os próprios parlamentares, por exemplo, os deputados de um partido A, que se reúnem e votam. Olha, hoje queremos, hoje não, quer dizer, agora vamos indicar como líder o nosso colega fulano. E ele acaba, isso é formalizado, é protocolado aqui na secretaria da Câmara dos Deputados. Esse deputado passa a ser o líder. E ele começa então a participar das reuniões de líderes dos parlamentares. Então, cada partido, especialmente aquele que tem mais de três deputados, tem direito a uma liderança. E além do gabinete dos deputados, nós temos os gabinetes das lideranças, que também funcionam aqui atrás. Os gabinetes das lideranças têm burocracia própria, têm técnicos próprios. E grandes partidos, normalmente, têm grandes técnicos. Então, quanto maior o partido aqui na casa, provavelmente mais técnicos, mais consultores, mais assessores esse partido terá. E isso, às vezes, é um chamativo para deputados que estão em partidos pequenos. Porque, às vezes, o deputado está em um partido pequeno e ele não tem tanta assessoria, não tem tanta gente que entende de assunto. Ele sabe que, se ele for para um partido maior, ele terá aí essa assessoria, além do seu próprio gabinete, a assessoria do próprio partido. Isso é um chamativo que os partidos grandes têm para tentar captar esses deputados na tentativa de que eles mudem de partido naquela janela partidária que nós já conversamos. Isso é, tem um espaço no tempo na qual os parlamentares podem mudar de partido aqui da Câmara dos Deputados. Isso não acontece no Senado, porque no Senado a eleição é majoritária. No Senado, o mandato é do próprio senador e não do deputado. Isso difere bastante deputados e senadores. O Senado, onde ficam os senadores, e que está bem aqui atrás de mim, ele tem uma lógica diferente para a composição dos gabinetes dos senadores. Enquanto na Câmara, como a gente já viu, os deputados têm no máximo 25 assessores, no Senado esse limite não existe. Os senadores possuem um valor determinado para contratar os seus assessores, mas eles podem distribuir esse valor por mais de 25 pessoas. São pessoas que, assim como na Câmara, conhecem muito da parte política e também da parte técnica. Na parte política, fica restrito a questões do Estado, o que faz sentido para o Estado do senador, o que não faz, se conhecer os governadores, conhecer os políticos em geral, entre outras coisas. Já na parte técnica, são aquelas pessoas que conhecem de orçamento público, de tributos, de infraestrutura, de educação, saúde e por aí vai. Uma infinidade de temas. A lógica é a mesma. Deputados e senadores não fazem nada sozinhos. Eles precisam das suas assessorias. Mais do que isso, além das suas assessorias, ambos contam com consultores dentro de cada casa. Tanto a Câmara quanto o Senado possuem os seus consultores legislativos, que são pessoas concursadas, não são relacionadas a nenhum partido político e apenas assessoram os deputados ou senadores naquilo que eles precisam, naquilo que eles pedem. O fato é que é muito trabalho para que uma pessoa só possa desempenhar. E são muitos assuntos para que uma pessoa só possa entender. Por isso, essa estrutura toda, para que eles possam tomar decisões em relação a leis, emendas à Constituição e outros tipos de norma. Tudo que a gente viu sobre os deputados federais e o trabalho que eles realizam termina, no fim das contas, aqui. Aqui é o anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde boa parte dos gabinetes ou dos escritórios dos deputados federais está concentrado. É aqui que os deputados juntam suas assessorias e discutem sobre os projetos de lei, os desafios da casa, a relação com o governo, enfim, N assuntos. A formação dessas equipes é feita de forma tanto política quanto técnica. Existem pessoas que estão trabalhando nos gabinetes dos deputados porque têm alguma relação política com o deputado e podem ajudar nesse sentido. Isso é natural, já que aqui é uma casa política. E também tem pessoas que têm algum conhecimento técnico. Então, conhecem sobre orçamento público, conhecem sobre educação, saúde, enfim, N temas. Normalmente, os deputados escolhem pessoas que conhecem temas que são caros a ele. Então, se eu sou um deputado que gosta ou que tem muitos eleitores que lutam pela educação, por exemplo, se eu tenho um background de professor, eu vou atrás daqueles assessores que conhecem sobre educação, que podem me ajudar com projetos de lei sobre educação, que podem me ajudar a criar uma constituição mais focada na educação, entre outros exemplos. Você tem infraestrutura, saúde, enfim, uma série de outros temas. Aqui, a gente vai ver os deputados formando esses gabinetes com até 25 pessoas. Normalmente, é como os deputados organizam esse pessoal, que são pessoas que, como eu já falei, organizam essa questão mais técnica de alguns setores, mas também acompanham questões políticas, trabalham com mídias sociais, são assessores de imprensa, trabalham no estado dos deputados, então viajam sempre de Brasília a esses estados, seja ele São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, etc. O ponto é que os deputados formam as suas equipes e, com essas equipes, eles realizam o trabalho deles. Existem algumas questões governamentais que exigem a atuação conjunta das duas câmaras, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Nesses casos, em que se reúnem senadores e deputados federais, temos uma sessão no Congresso Nacional. É muito importante a harmonia entre essas duas casas para a votação de projetos, mas não é tão simples assim. Por isso é que existe todo esse trâmite, conforme os nossos cientistas políticos nos explicaram. São muitos os desafios de um país grande, não só em território, mas também em interesses, como é o caso do Brasil. E, por isso, se faz necessário equipes proporcionais à magnitude para que esses líderes que representam o povo e a federação tomem as suas decisões. Até o próximo vídeo!